Legal, pessoal! Luz para iluminar onde está escuro e sal para temperar a vida das pessoas com amor, paz e alegria! Que bom! Vocês entenderam tudo! Sorrindo, orando e servindo, pois não é só com palavras que vamos levar Jesus para as pessoas, mas com a nossa vida! Com a vida de imitadores de Cristo, não é, Ana? Que interessante você dizer isso, Jonathan! Alguém sabe o significado da palavra cristão? Eu sou, eu sou, eu sou! Cristão é aquele que segue os ensinamentos de Cristo, que se parece com ele! Ai, 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 meu pai! Agora encrencou! Encrencou o quê, Tonico? Tem gente que diz ser cristão, mas não tem atitude de cristão verdadeiro! Ah, verdade, isso é tão triste! É, são pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra! É, pessoal, esta é uma realidade que precisa mudar! E eu acredito que esta nova geração de crianças e jovens será uma geração de cristãos de verdade! Amém! 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 Um recado muito importante Pra você que é o tipo de cristão falante Se o que você vive é diferente do que diz Então, meu amado, é melhor ficar calado Ou então... Mude de vida Arrependa-se Mude de vida Peça perdão Mude de vida Agora mesmo Mude de vida Não queremos mais ouvir, Lorota Sua vida é o que mais importa Esse tipo de cristão tá por fora É melhor mudar de vida agora Seja um cristão de verdade Em palavra e ação Mostre que Jesus Está em seu coração Tem gente que pensa que os pais não sabem nada São desobedientes e se dá pra virada Mas sempre que um rebelde quiser acertar Vai ter que dar meia volta e começar a mudar E respeitar o papai e a mamãe E honrar o papai e a mamãe E obedecer o papai e a mamãe E alegrar o papai e a mamãe Não queremos mais saber de crentes Que não são filhos obedientes Esse tipo de cristão tá por fora É melhor mudar de vida agora Seja um cristão de verdade Em palavra e ação Mostre que Jesus Está em seu coração Pelo amor de Deus Mostre que Jesus está em seu coração, mano Manda ver! Meninos e meninas que não querem esperar A hora certa para namorar Começo muito cedo sem a mãe deixá-la Lá no final você já sabe Eles vão chorar Vale a pena Esperar Vale a pena A gente se guardar Vale a pena Dizer não Vale a pena Guardar o coração Vale a pena mesmo, galera Por favor, guarda o coração Não queremos mais namoro à toa E a história de ficar não é boa Esse tipo de cristão tá por fora É melhor mudar de vida agora Diz aí Tem gente que não gosta de compartilhar As coisas tão boas que o Senhor nos dá E sem dar mão você cristal tem que ajudar As criancinhas pobres que não têm um lar Vamos cuidar As crianças pobres Vamos cuidar Que vivem na rua Vamos cuidar Dos órfãos Vamos cuidar Das virubas Não queremos mais um egoísta Que vira as costas pra quem necessita Esse tipo de cristão tá por fora É melhor mudar de vida agora Se liga, meu irmão Anda no caminho certo Qual é, cara? Sai dessa Vale a pena Seja obediente Vale a pena Abre o olho, meu irmão Fique esperto Olho de vida Sim E aí Legenda por Sônia Ruberti